Olá povo de Deus, é a de convidar para estar conosco no dia 9 de outubro, quarta da oração especial juntamente com o culto do ministério, o som e a oração, 7 horas, na ATS, cantor e pregador Marquinhos Menezes. Se você está disponível para ser usado por Deus nesse tempo, creio que Deus conta contigo. Eu quero que você receba essa palavra na tua casa também. Deus conta contigo, não espere as pedras clamarem. Deus conta contigo, usa o teu talento para a glória de Deus, usa toda a tua força, toda a inteligência. Com o Lógico também, profético Jô. Estarão conosco a banda By Grace, da IBC da Pada da Tierra. E claro, o ministério colocou o som da oração. Grava essa dada, 9 de outubro, 19 horas. Amém.